O governador João Azevedo ao vivo aqui, a gente vai tirar dúvida, vai conversar com ele a respeito desse novo decreto. Bom dia, governador João Azevedo, é um prazer tê-lo aqui, viu? Eu estava dizendo agora há pouco que o senhor está entre a cruz e a caldeirinha. Comércio fecha e a gente sabe que para o comércinho até é terrível, inclusive eu também estava dizendo aqui que não sou a favor do fechamento do comércio, porém, o que se quer proteger nesse momento é vidas. Mas o senhor não acha que, infelizmente, as pessoas não estão tendo consciência e vai acabar migrando aí quem está aí de folga nesse feriado, por exemplo, para a litoral, para o interior, e isso vai disseminar a doença mais ainda? Como é que o senhor vê isso aí? Dê uma explicada para a gente, por favor. Na verdade, eu não acho isso. Se eu achasse, eu não teria feito o decreto com os termos que ele foi feito. Nós temos levantamento e temos dados que indicam uma outra direção. É importante entender, nesse período, em que nós temos uma situação diferente de outras datas. Nós temos a Semana Santa, que normalmente é um período em que há, normalmente, recolhimento por parte das famílias. Isso é natural que ocorra. Nós estamos, através das medidas que nós tomamos anteriormente, tendo uma estabilidade nos números, mas é uma estabilidade ainda alta, no patamar alto. E precisamos ter uma ação mais enérgica para que isso possa promover uma queda real nos números, como nós fizemos no ano passado, em que determinamos medidas como essa e tivemos, sim, resultados extremamente importantes. Nós, através exatamente das medidas complementares, como a suspensão das viagens intermunicipais, nós queremos reduzir esse fluxo exatamente para isso. Nós queremos fazer com que a população compreenda. O ideal seria enfrentar uma pandemia com a consciência coletiva de todos, e da mídia também, que emitissem opiniões baseadas em informações científicas e técnicas e não informações de achismos, que é o que muitas vezes acontece. Nós esperamos, evidentemente, que, já que atingimos um patamar e que agora precisamos cair, que essas medidas tragam exatamente essa queda e não haja o colapso do sistema. Porque se houver um colapso do sistema, haverá um prejuízo total para toda a população. E muita gente está se protegendo, muita gente está usando máscara, muita gente está mantendo o distanciamento social. E alguns poucos, evidentemente, que promovem, muitas vezes, aglomerações, provocam isso. A fiscalização estará aí, nas ruas, para exatamente coibir os abusos. O senhor chegou a conversar com alguns prefeitos, por exemplo, por exemplo, cidade próxima aqui a Grande João Pessoa, Conde, Lucena, para que haja uma fiscalização também nessas cidades, para que as pessoas daqui da capital não rumem com seus carros, não reúnam família durante esse período. O senhor chegou a ter uma conversa prévia com esse pessoal, ou vai ter? Nós tivemos já durante todo esse período, porque esse decreto, ele praticamente prorroga o decreto anterior. E durante o decreto anterior, na decretação anterior, nós tivemos, sim, uma reunião com todos os prefeitos da região metropolitana, prefeitos do interior, para que a gente pudesse ter essa leitura. É importante dizer que quando a gente toma medidas como essa, nós temos um objetivo claro, é salvar vidas. Porque ao tempo em que se tomam medidas de limitação ou de restrição, que são medidas protetivas, nós estamos tomando medidas também para a proteção do emprego. Nós estamos isentando, isentando durante três meses o recolhimento do ICMS para todos os segmentos da área de alimentos, bares, restaurantes, lanchonetes, ficarão isentas, que fazem parte do Simples Nacional, ficarão isentas do pagamento do ICMS. Nós estamos postergando para todas as empresas que são do Simples Nacional, que representam 93% das empresas na Paraíba, postergando por 90 dias o recolhimento do ICMS. Nós estamos quitando a conta de água para todos os segmentos de bar, restaurantes, lanchonetes, sorveteria. Nós estamos fazendo ações sociais, vamos fazer a distribuição de 60 mil cestas. Nós estamos fazendo com que o cartão alimentação passe para R$ 50,00, para beneficiar 52 mil famílias. Nós estamos aqui ampliando para que 26 mil famílias que têm tarifa social da Cajepa e sejam isentas do pagamento durante dois meses. Essa é uma questão que precisa ser compreendida, é um esforço muito grande do governo com a visão social para aquelas famílias que têm vulnerabilidade social. Ao mesmo tempo, estamos protegendo aqueles segmentos que mais estão sofrendo na pandemia. Essas cestas serão distribuídas exatamente com as famílias em situação de vulnerabilidade e com os segmentos que são mais atingidos. Ao mesmo tempo, temos que ter um olhar para a economia. Por isso que, quando você faz um decreto como esse, 25 atividades e segmentos continuarão funcionando e são consideradas licenciais. Isso é um decreto pensado, levantado através de dados, para que a gente possa enfrentar com a guerra que nós estamos vivendo. Nós estamos abrindo leitos todos os dias. A partir desse final de semana, a Frei Martinho 1, a maternidade Frei Martinho, vai estar lá com 53, Frei Damião, aliás, 53 leitos novos, 40 de enfermaria, mais 13 mil TI. Nós estamos abrindo dentro do trauma mais leitos. Nós abrimos no trauma de Campina Grande, nós abrimos leitos por toda a Paraíba, mais 10 leitos em Cajazeiras. Só que essa quantidade de leitos que nós abrimos, ela tem um limite, porque daqui a pouco vai faltar médico, vai faltar enfermeira, vai faltar fisioterapeuta. E nós temos que ter extra responsabilidade social. As pessoas têm que ter consciência de que usar máscara, manter o distanciamento, vai salvar não só assim, mas principalmente o próximo, aquele que ele nem conhece, como também o que está dentro de casa, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, que precisa de proteção. É um momento de união, é um momento de esforço muito grande para que a gente possa, a partir do mês de abril, começar a flexibilizar os segmentos econômicos. Essa é a nossa expectativa e a nossa esperança maior. Governador, a gente sabe que um calcanhar de Aquiles, não só dos governadores, mas também dos prefeitos, são os bancos, que infelizmente têm aglomerado filas, casas lotéricas, também tem acontecido isso. Nesse decreto, esses órgãos ficaram abertos. O senhor já programou algum tipo de fiscalização mais rígida também nesses locais? Claro, a nossa equipe, tanto da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Procon, a Gevisa, todos eles ficarão voltados exatamente para a fiscalização, para que a gente possa. Os bancos já têm uma rotina de proteção e de cuidados que tem que ser mantida e ampliada. Isso é óbvio. Nós não fechamos bancos, não vai fechar os bancos durante a semana, porque é a semana em que se paga Bolsa Família, em que se paga, os próprios funcionários públicos recebem durante esse período e alguns ainda utilizam a chamada boca do caixa para ir lá sacar, não fazem uso de cartão, o pagamento das suas contas através de cartão. Então, por isso, a estrutura bancária tem que estar funcionando para isso atender. Mas o que nós vamos implementar e aumentar é a fiscalização, obviamente, dentro de cada setor. Governador, todos os dias eu dou meu telefone particular, inclusive no ar, e recebo dúvidas dos telespectadores. Hoje vieram muitas dúvidas após o anúncio desse decreto com relação aos ônibus. Por exemplo, o pessoal que vai ficar trabalhando, que vai funcionar com menos da capacidade dos ônibus. Para quem vai ficar trabalhando e para quem vai para o banco, a quantidade de ônibus não vai ficar, por exemplo, menor e não vai haver aglomeração, se esse pessoal vai trabalhar, as pessoas vão utilizar bancos. Como é que está a questão da fiscalização também nos ônibus? Vai ampliar, vai reduzir? O que é que vai acontecer? Não, a sua lógica está inversa. Porque, na verdade, se nós vamos fechar praticamente todos os segmentos e só vão funcionar as atividades essenciais, você não terá uma quantidade muito grande de trabalhadores se deslocando. Por isso que haverá uma redução de ônibus. Então, é preciso entender a lógica do decreto. Nós só estaremos funcionando as chamadas atividades essenciais. Estabelecimentos médicos, clínicas, distribuição de combustível, padaria, supermercado, farmácia. Ou seja, restaurante só funciona por delivery, não porta aberta. Essa é a compreensão. Se você pegar o decreto e ler o decreto, você vai perceber quais são as atividades que estarão abertas. E essas atividades, elas não promovem aglomeração nem a necessidade de grande número de trabalhadores. O restante não estará operando, não estará funcionando. Por isso que também não haverá demanda maior dentro dos ônibus. Para finalizar, vamos falar de aberturas de leito. Tem alguma programação também de vacinas? Como é que está a compra das vacinas aqui para a Paraíba? As vacinas, esse mês de março, eu sempre disse que o mês de março seria o mês de inflexão, para que a gente pudesse ter uma condição de vacinar o maior número de pessoas possível. E isso está acontecendo. Em janeiro, o governo federal distribuiu 10 milhões e 700 mil. Em fevereiro, 6 milhões e 200. Agora, em março, nós chegaremos, provavelmente, a mais de 25 milhões de doses. Em abril, tem uma previsão de quase 45 milhões de doses, 52 milhões de doses. Ou seja, é esse ritmo que nós queremos. Estamos muito bem com a vacinação. É preciso que os prefeitos, que ainda têm reserva de vacina, que façam com que essas vacinas cheguem rapidamente às pessoas. Vacina não é para guardar em geladeira, nem dentro de depósito. Vacina é para estar no braço das pessoas, porque a gente sabe que cada pessoa vacinada, ela é uma pessoa que, com certeza, não ocupará um leito de hospital. É isso que nós precisamos entender. Os efeitos da vacinação, eles vão ocorrer a partir do mês de abril, porque as pessoas já terão tomado a segunda dose, já estarão mais protegidas. Inclusive, eu faço um apelo aqui à população, principalmente à população que já tomou a primeira dose. Busque os postos e os locais de vacinação para tomar a segunda dose, porque ainda está muito baixa a procura pela segunda dose. As prefeituras terão que fazer busca ativa. Ou seja, como tem o cadastro, fazer o chamamento um por um, para que as pessoas tomem a segunda dose e se protejam. E aí nós vamos enfrentar e vencer essa guerra. Mas é a única maneira de fazer isso. Obrigada, governador. Um abraço. Um abraço. Complicado. Complicado. Eu acredito que, cada vez mais, se continuar do jeito que está no nosso Estado, se continuar aumentando a ocupação de leitos, se continuar aumentando o número de mortes, a coisa só vai apertar. Vamos ver. Daqui para a sexta-feira, a gente já tem uma parcial, é claro, que são 10 dias comércio fechado, são 10 dias de medidas mais duras, e nós só vamos observar os resultados 15 dias para frente. Porque é assim que os especialistas em saúde calculam. Eu não sou especialista em saúde, não. Mas, pelo que a gente tem visto, da falta de consciência de muita gente, acho difícil. Acho difícil. Esse feriado servir para afastar as pessoas. Durante a semana a gente vai conversando e eu vou dizendo a vocês aqui, eu vou mostrando melhor ainda. Olha, o seminário...